O seu Milton Vieira de Lima tinha 67 anos e morava sozinho nesta casa localizada na rua São José, bairro Coabinha. A filha relata que ele preferiu morar sozinho, mas que todos os dias vinha ver o pai e trazer suas refeições. Achou estranha a ausência dele na noite anterior, mas somente nesta manhã de sábado, veio verificar como estava seu pai e lhe trazer o café da manhã. Foi quando se deparou com ele, já sem vida, no chão da cozinha. Aí quando foi de noite, quando foi a boca da noite, ele toda noite sentando na porta. Aí eu achei estranho ele não ter sentado na porta, né? Aí quando deu sete horas, aí eu trajei o café dele. Aí eu chamei, chamei, entrei para o beco, chamei, chamei. Ele não acordou de jeito nenhum, chamava, não respondia de jeito nenhum. A senhora é filha única? Não, nós somos quatro irmãos. Quem cuida dele? É, eu que cuide dele, mas minha filha... Noite anterior, ele tinha se reclamado de alguma dor, de alguma coisa? Não, ele só disse, ele disse ontem bem cedo que queria um remédio. Aí o meu irmão foi comprar um remédio, que ele disse que estava com dor na barriga. Só isso. A senhora nos relatou de que ele já tinha tido derrame, é isso? Hã? Ele já teve derrame? Já, ele deu derrame em 2004, ele era doante de derrame. A opção de morar sozinho, ele que preferia ir? Foi, foi, ele que queria. A gente, às vezes, a gente dizia que ia vir dormir com ele, ele não queria. Quantos anos ele tinha? Em 1967. Pois é. Tudo indica aí, a morte foi por conta dessa queda que ele teve? Foi, ele levou uma queda, ele ia para o banheiro e caiu. Pois é. Qual o nome dele? Milton Vieira de Lima. Como era o seu Milton? O seu Milton, ele aposentado, trabalhava? Era, era aposentado. Ele era aposentado, ele. Vivia só dentro de casa? Ele ia para a rua, ele pegava moto-taque, ia para a rua. Resolvia tudo? Resolvia tudo. E ele dependia de nós mesmos só para cuidar da casa dele, trazer comida para ele, fazer comida, trazer tudo para ele. Eu moro bem aqui do lado. Mas sempre a senhora vinha aqui visitar ele? Direto, direto. E a senhora chegou aqui e observou essa situação? Agora bem cedo, nas sete horas, que eu fui trazer o café para ele. Aí eu falei para o meu marido, estava estranho, para a minha filha, que eu chamei ele muito no beco e ele não estava respondendo. Aí eu fui e chamei os vizinhos. Ontem à noite a senhora ainda chegou a falar com ele, conversar com ele? Não, ontem de tarde, ontem de noite eu já não vi mais ele. Ele não sentou na porta, porque os vizinhos aqui gostam de conversar com ele. Dois vizinhos, colega dele, sentam com eles, conversavam na porta com ele. Entravam e iam dormir. Aí um ouve bem cedo, foi que eu achei estranho. Então não dá nem para prever mais ou menos que hora isso ocorreu, né? Não, não dá nem para ver que hora foi isso que aconteceu. As portas estavam tudo com travão, que sempre eu vou botar travão aqui nas portas. Foi muita dificuldade para a gente abrir as portas aí, os meus vizinhos aí, meus colegas. Os filhos moram todos aqui em Macavá? Não, moram em Monta no Mato Grosso, a gente vai ter de ela vir e tem dois no interior. Nós somos quatro.